Eve Curie foi uma jornalista, pianista, escritora e humanista francesa. Ela era filha de Marie Curie e irmã de Rennes-Joliot-Curie, ambas nossas mulheres de fibra. Nós já falamos delas aqui e elas agora moram lá no canal do YouTube. Vocês podem ir lá para ver todas as mulheres de fibra reunidas. Mas a mãe e a irmã, ambas, são vencedoras do prêmio Nobel. Eve foi a única pessoa da família dela, imediata, a não ter seguido carreira científica. Essa, Curie Cassula, nasceu dois anos após seus pais terem ganho o Nobel. Eles ganharam juntos, o pai e a mãe, em 1904. O pai faleceu em 1906 e Eve, muito pequenininha, não se lembrava dele. Marie continuou cuidando das filhas e da sua carreira científica, que lhe renderia mais um Nobel poucos anos depois. Eve chegou a estudar filosofia e a se tornar bacharel em ciências em 1925. Mas a sua verdadeira vocação, a paixão mesmo, era a música, assim como também a escrita. Talentos que a mãe dela encorajava. Eve, que o rei, começou sua vida profissional como pianista e como crítica musical para diversas revistas, enquanto cuidava da mãe, que definhava de leucemia por conta de toda a radiação recebida na lida com as suas pesquisas científicas. As descobertas que lhe renderam prêmios também a mataram. Depois que Marie faleceu, Eve escreveu uma biografia best-seller sobre sua mãe, Madame Curie, dando início à sua carreira literária. O livro inspirou muitas meninas a seguirem uma carreira científica. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Eve foi morar na Inglaterra e se associou à França Livre, de Charles de Gaulle. No início dos anos 40, ela começou a trabalhar como correspondente de guerra para o jornal International Herald Tribune, viajando e escrevendo sobre o Oriente Médio, sobre a União Soviética, sobre a Índia, China e países africanos também. Suas experiências ao redor do mundo viraram mais um livro de sucesso que se chama Jornada entre Guerreiros. Em anos 62 a 65, Eve Curie também trabalhou como embaixadora da Unicef na Grécia. Suas últimas aparições públicas se deram nos eventos de comemoração do seu centésimo aniversário. Eve Curie faleceu em Nova Iorque aos 102 anos de idade. Apoio aos 102 anos de idade. Apoio aos 102 anos de idade. Apoio aos 102 anos de idade.